Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera, estou hoje mais um dia no CSGO.net, estou com o Mike Chirapinha e dá um oi pessoal. E pessoal, hoje estamos aqui com 4 mil dólares e manos, lembrando, vou depositar aqui ó, código pombo, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, você ainda ganha um brindezão garantido aí, cara, participa de sorteio e muito mais coisas estão chegando aí. Lembrando, dia 20 agora tem um lançamento da lojinha de brindes automática aí, bem top. E manos, ó, se a gente depositasse 3 mil dólares aqui, a gente teria 4 mil e 200, com 2.850 aqui, a gente teria uns 4 mil dólares que a gente está começando. Então a gente vai abrir caixas hoje aqui, graças ao bônus, tudo acima de 2.800 seria profit total, o bônus ele te ajuda quase nunca a sair no prejuízo aqui, principalmente quanto mais você deposita, mais a gordura você tem para queimar ali por conta do bônus, tá? Mais você pode arriscar, mais você pode ali tentar ganhar aquela skin marota, cara. Então, pessoal, estamos com 4 mil dólares, vamos meter o louco hoje, cara. Vamos fazer a luva lá? Vai lá na luva lá, olha essa do ladinho aí da luva. Ah, não dá, falta 280, cara. Bora fazer 280, bora fazer 280. De certeza? Tem essa daqui, ó. É, melhor fazer 280, bô, aquela ali é diferenciada, né? Tá, vamos fazer 280 no final, é arriscado, tá? É arriscado, tá? É arriscado, a gente tem que fazer 500, vamos fazer 280 então. Bora? Bora. É, agora nunca. A gente tem que fazer 280, fi. Então vai. Começamos perdendo, agora a gente tem que fazer 500. Eita porra. Bora, bora de novo, bora de novo. Bora de novo, bora de novo. É a ideia do Mike, agora a gente tem que fazer 800, que deu ruim de novo. Meu Deus. Calma aí. Aí vamos na ideia do Mike, bora. Tem que fazer 800. Qual, Mike? Escolhe, a ideia foi sua? Ai, sniper, 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 meu Deus. Eita, chicotado no longo. Tá, agora a gente tem que fazer 1.200. Agora tá me sando. Agora tá me sando. Agora tá me sando. Não, não, você deu a calma. Agora vai, até o final. Agora é até o fim, fi. Aborta a missão, pô. Nossa senhora. Veio, beleza, beleza. Humilde, humilde. Tá, temos... 3.700. Tá, voltamos pra estaca zero. Não, perdemos. Estamos fazendo a negativa. Cara. A gente ainda pode ir na 10 da outra lá, cara. É, vai dar o mesmo. Bora. Eita, larga. Não vai profitar aqui e rampa a outra, pô. Mano, eu vou tacar tudo no contrato que vier, cara. Na moral mesmo. Vem no contrato? Deu muito ruim. Nossa, deu muito ruim. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu falei que era outra, tá vendo aí? É 2.800, né? Pior que, tipo assim, se contar fora do site o valor ainda, a gente não tá no prejuízo, cara. Tá com 2.800, tá ligado? Não tá no prejuízo. Porém, vou atacar no contrato, foda-se. Nossa, esse daqui, contrato achando... Ah, porra, um contrato de 10 mil. Nossa senhora. Pode vir até 10 mil ou pode vir 600 dólares, cara. Pô, vai vir 60 dólares, pô. Vai vir, no mínimo, é um 4k. Vai vir 60 dólares, pô. Vai quebrar o site. Vai quebrar o site. Vai vir 60 dólares, pô. Cara, eu acho que vem uns 800 dólares, cara. Acho que não, as 4k, humilde. Humilde, cara. As 4k, humilde. Mano, contrato pessoal, nunca faço isso. Contrato é um negócio muito... Cara, é muito ruim, velho. Mano, se você vier uma faca de 2.800, eu tô feliz, cara. 3.800. E veio, 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 veio. Ai, opa. As caldas, xaropim, uma não. Vamos abrir aqui até com a Alpe, xaropim. Ah, caiu de Playstar 900. Pô, humilde. Tá milão a Alpe, vi. É, rapaz. Agora que teve um Alpe. É, rapaz, nós estive na Knaife. Aí foi na Hyper Knaife, deu ruim. Que Hyper Knaife, gente? Foi na Ad Knaife. É? Não, a outra, pô. Não, foi na New Knaife. Aí é como, sem saldo. Infelizmente, não deu certo a moral mesmo. Ai, Deus, foda. Eu tô achando que essa daqui não vai dar sorte diferente, não. Vou jogar assim a minha sorte da semana nessa caixa aqui, na moral mesmo. Eu ganhei duas numa de 10 dessa de 800. Caraca. Aqui é Fikihiko moro tentando. Não, vamos sair dessa caixa aqui, senão a morte acerta. Mano. Dá 10 tiros na AK. 10 tiros na AK? É, ali embaixo. Na win. Isso aqui? Ah, eu vou minhar rápido. Não, pera que dá bom isso daqui. Confia, pô. Deu bom sim, pô. É, perdemos um bônus ali, tá? A unha AK, né? Dez dela. Ela tá com a AK, abaixou o preço. Quatro. Ruim. Ruim, péssimo. Horrível. Horrível. As caldas do Mike Wilson tá furado, hein, véi? Caralho. O Mike incorporou o teu Adão hoje, pode não. Eu falei pra você 10, você tá gastando o salto todinho, rapaz. Mas, 10 ou 40, de qualquer jeito, foi prejuízo. Pessoal, hoje a gente vai ser ripado com as caldas do Mike, velho. Não, calma aí. Charopinho, 800 dólar pra gente recuperar, Charopinho. 800 dólar pra recuperar? Bota já daí na do YouTube aí, ó. Já vai vir uma faquinha. Aquela... É, essa daí mesmo. Essa é pra recuperar. Mano, vamos abrir tudo. 800 dólar nessa caixa aqui, então, pessoal. Vai até o final nessa caixa aqui, mano. Até o final nessa caixa aqui. Só vai. No mínimo, é umas 3 faquinhas, véi. Confia, vem sim, pô. Acredita. O que é que é bicho, né, velho? O que tá achando que raio caiu duas vezes no mesmo lugar, véi? É, pessoal. Os caras vêm hoje pra ripar a gente, véi. Os pior color aí do Brasil, cara. Na moral, véi. Ele era assim, tá achava que era assim, só o Salwin. Só acabou. É, pode mandar o pessoal falar aí no chat aí, que ele vê o vídeo. Só acabou. É, rapaz. Complicado, né? Valeu. Complicado. Nem a faquinha de pão que havinha. Opa. Veio uma, beleza. A gente vende e abre mais 10. Não quer vir, velho. É óbvio, já veio uma vez, certo? É, mas é uma vez na vida ou outra na morte, pô. Não se abusa da sorte, cara. Vai vir agora. Não é como se eu fosse abrir 5 agora e viesse 2, tá ligado? Não existe. É. Cara, pessoal. Ripamos. E hoje foi 100%. E, cara, jogo toda a culpa em cima do xaropim do Mike. 2K, deu horrível. Os caras acordaram com os dois pés esquerdo da cama hoje. Tá longa e xaropim também. Mas... Esse saldo aí, cara. Você consegue recuperar, pô. Esse saldo aí, cara. Isso aí é o do bom. É isso, cara. Mas brincadeira da parte, pessoal. A gente arriscou pelo conteúdo, cara. Deu ruim, velho. Nunca aposta louco desse jeito. Tá bom com consciência, com calma. Não arrisca seu profite. Abre várias caixas. Não várias da mesma caixa que a gente fez. Exatamente. Não faça contrato muito grande se você não pode perder aquele valor ali. Porque contrato é full arriscado. E vai com calma aí, cara. Que com o bônus aí do código pombo, cara. É bem difícil sair no prejuízo aí. Principalmente quando você deposita bastante. É muito bônus aí pra te ajudar, cara. E ainda tem o brinde aí. Aí na mãe. Assim na mãe não tem isso. Você recebe até 2 mil reais de brinde aí, cara. Muito top mesmo. Então é isso, pessoal. Sinalizando o vídeo aqui. Hoje deu ruim. Acontece. Nem sempre aí vai dar certo as arriscadas. É isso, então. Dá um tchau aí, pessoal. Falou.